Da uma travadinha da piróca para Travo com cima da vinha atarada Penta a sal que ela tá querendo, veja a minha dava usada Vídeo envolvido de desaperida, cantando fora a minha Nossa panela, com a de força fortalece É o João Marco next, pô! Cebara o seu danco, você tá sobe Dar o seu danço, você tá descer, descer, descer Cebara o seu danco, você tá descer, descer Gota com gota com raiva na minha buceta da tapa na cara eu vou pedir tu soca Vai cavalo, vai cavalo, trava na benga loucona de bala Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo Vai cavalo, vai cavalo, trava na benga loucona de bala Fã bandida, gostar do que é perigoso, fã bandida 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 Se envolve com os mais loucos, paredão Tô comendo outras, é melhor do que você 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 Ela já fica de quatro na frente do paredão Tá aqui na área quatro, vai dar só pra vilão Desce a xerequinha, desce a xerequinha Vai, 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 vai Tô comendo tea pro de vinhente mairo Tô comendo ethnic hérola Tô comendo baile do du ré Tô comendo baile da ru Tô comendo baile do duS Essa xerequinha Tô comendo baile do duS E aqui no baile da ru Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Kinox. Youtube.com barra Ritmo dos Mega e ative as suas notificações de vídeo.